Olá meu irmão, Fidinho do Marque, eu vou trazer um jogo diferenciado para o canal aí, é o Roxy Batalha, é um jogo de carro que você tem que fazer o gol objetivo, é o fute, é o roda gol, eu acho, eu vou me apelidar aqui, procurar o oponente aí na internet, online, vamos lá, o gás a gente acelera, aqui vai de ré e aqui é o nitro, vou logo daqui ó, espiritando o mundo aqui ó, agora se eu quiser, olha, 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 mas oi, eu sou do time vermelho, já estou entrando no gol, é errado, mas oi, vamos só voltar aqui que lá vem o time do gol do azul, afasta a saga, ah mano, não encosta a bola mano, eu tenho que ajudar o meu time aqui, o time do gol, tá ruim o time, vai, vai, agora, ah, ia fazer o gol, de novo, como é que eu fiz o gol mano, estou subindo aonde mano, esperando só aqui ó, esperando ó, esperando a bola, esperando a bola, tem que ir buscar a bola, que ninguém toca no nele, chegar batendo aqui ó, chega, aí, sobrou, sobrou em mim, eu não faço nada, olha o gol, olha o gol, olha o gol do homem, gol, que jogo meus amigos, aí, olha o gol, olha o gol, olha o gol, passou direto da bola aí ó, acelera aí, ei, é um gol, primeiro gol, olha o 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 gol, olha Tira, eu tirei, eu tirei! Que jogo, hein? Vai acabar! Vinte e segundinho, cheio do segundo! GOOOOOOOL! Gol! Vamos lá, tá dando uma velha assim! Tá atrasado, eu vou tentar um aqui, ó! Isso! Eu não! Agora defeta! Desolou novamente! Termina o jogo! Esse jogo vem cima, hein galera! Mas é um jogo muito bom mesmo! Vou deixar aqui no link deixando vocês abaixarem aqui! Muito bom mesmo! Gostei pra caramba! Vai! Vai! Ah, vou fazer o primeiro! Já! Já o primeiro! Tá aí, ó! GOOOOOOOL! Pera aí! Como o homem já começa aí, ó! Já faz o primeiro! Olha, ela deu um banhinho, ó! Olha, olha! Deixa! Vamos ver o que esses loucos fazem! Nada! Fazem nada! Fizeram nada! Só cagaram o rolê! E lá vem o time azul! Volta em mim! Volta em mim! Porque lá vem! Lá vem! Lá vem! Foi! O homem! Eita! Dá uma porcaria na bola! Vai! Gol contra! Aí! Gol! Olha o gol do time azul! Afasta! Afasta! Sabe o que eu tô fazendo aqui? Chegar aqui e não quebra! Que aí? Golaço! Na trave, mano! Rebote! É fácil! Aí o homem não desperdiço! O nitro, mano! O nitro, mano! Eu vou só assistir o jogo agora! Meu... Meu carro travou! Meu carro tá travado ali, hein! Vem, mano! Vamo! Vamo! Gol contra, porra! Ah, filha! Filho da mamboa! Filho da mamboa! Faz alguém! Ninguém chega, mano! Na bola! E terminou o 1 a 0 mesmo! Vamo pra nossa última parida aqui, mano! É um jogo muito bom mesmo! Gostei, gostei! Ó! Deixa eu entrar aquele empurrãozinho aqui! Na! Marota! Ah! Aí o homem não perde! Gol! Ó! Eu tô fazendo gol aqui! Eu tô fazendo gol, viu! Espera a bola voltar aí! A bola voltou! Deixa eu deixar pros colegas aqui! Ver se alguém chega! Morto! O time tá morto! Vamo dar uma carreirinha rapidinho que esse cara chegue lá, ó! Ihhh! Ihhh! Na trave! Tirou a zaga! Rebote! Da fora! Afasta a zaga! Tô só vendo o jogo aqui agora! Eu não tô falando mais nada! Eu tô só vendo assistindo o jogo! Ah! Afasta a zaga! Vamo só bater a bola aqui! Porque... Tá complicado! O jogo tá complicado! Bora! Agora! Naquele último impulso! Ah! Mano! A bola só bate! Sobe demais, mano! Gol contra, babaca! Gol! Contra! Gol contra, babaca! Ah, mano! Gostei todo! Ei! Rebote! Ouça! Agora eu sei que dá o rebote! Ah! Ai! Caralho! Errei! Vamo lá! Vamo lá! Fiquei aqui agora em nitrão! Nitrão da massa! Terminou! Mas é isso, velho! Ficou no vídeo por aqui mesmo! Jogamos pra caramba aí! Essa é a gameplay diferente que eu trouxe pro canal aí! Deixa um like nesse vídeo aqui! Um bagaça like aqui! Valeu pelo teu acesso! E fui!